Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O feijão ainda está com algumas lavouras sendo colhidas aqui no Brasil e o mercado está na calmaria. O consultor Flamir Brandalize disse que o mês de julho a demanda é limitada por conta das férias escolares. Mercado Feijão também numa fase de calmaria, ainda na fase de colheita, ainda tem algumas lavouras em colheita da segunda safra. E com isso calmaria. O pessoal aponta que julho é período de férias, a demanda do feijão acaba sendo limitada, os empacotadores atuando pouco nessa semana. E com isso mercado R$270, R$380, a saca na linha do Carioca, R$380, R$390, o Carioca do padrão 9 acima, com negócios muito pontuais. Calmaria aí nesse momento do feijão. Feijão preto variando de R$180, R$220. Também na calmaria, produtores argentinos colhendo feijão e reclamando a dificuldade de conseguir diesel aí lá para colher o feijão. Alguns temendo aí que possam perder parte do feijão se não conseguir diesel aí nos próximos dias aí para terminar a colheita. Colheita avançada, mas ainda tem áreas para ser colhida e o sufoco dos argentinos está em cima para conseguir o diesel aí para tocar as máquinas. E a boa notícia da semana aí é com relação à indicação aí do Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil deve ajudar na demanda de alimentos no mercado interno. Isso deve agitar segmentos do arroz, do feijão, do ovo, do óleo de soja que está chegando mais barato na gôndola. Há indicativos que a partir de julho agora o número de beneficiários passa de 17 milhões e meio de famílias para 19 milhões e meio. É um aumento de 2 milhões de famílias, isso quer dizer que é um aumento no volume do dinheiro que vai circular. E aprovado agora nessa semana, entra em vigor aí os 600 reais por beneficiário até o final do ano. É um auxílio suplementar aí em função do aumento da arrecadação. Vai passar de 7 bilhões de reais por mês para 11,7 bilhões por mês a partir de agora de julho. E com isso nós vamos ter aí até o final do ano 70,2 bilhões de reais sendo pago aí como Auxílio Brasil. Isso se aposta aí que pelo menos 45 bilhões desses de reais vão para os submercados para a compra de alimentos diretos. Arroz, feijão, óleo de soja, ovo, frango, suíno, demanda, vai demandar mais. E também tem a diferença aí da gasolina, né, que caiu aí de 7,50 aí para a faixa de 6, aliás de 5,5 a 6 reais. Também uma queda de 1,50 por litro, esse dinheiro que está sobrando vai gastar em outros lugares. Grande parte para o varejo comprando mais. Quem deve se beneficiar aí também é o pessoal que vende macarrão, deve puxar demanda. Outros alimentos aí também devem ter a demanda melhorada em função dessa nova fase aí de mais recursos na economia brasileira. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador, internauta, Egídio de Matia, Sandro Simões, Ângelo Roberto, Carlúcio Pereira, Cauã Power, Joselito Rocha, Caio Dólez, Solange Fazoli, Gilson Custódio, lá nos Estados Unidos, Valdir Amaral Cortes, Marla Daniele, Igor Santos, Marina Gonçalves, Cícera Cardoso da Silva, Ivan Correia, Anderson Gomes dos Santos, Fábio Costa Braga, Giovana Rodrigues, Graciele Novaes, Carlos Gabriel, tem também o José Antônio Moraes, Fran Mendes, Nainá Ferreira, Gedeon Barbosa e os nossos amigos da Filtro Olho. Um abraço para todos vocês. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Manda para todo mundo, combinado assim? Quer receber um abraço? Vai em um dos nossos vídeos no canal youtube.com.br paracatogural, comente um dos vídeos e coloque lá o seu nome para quem você quer que a gente mande um abraço, tá bom? Seu Paracatogural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatogural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatogural. Programa Paracatogural. Programa Paracatogural.